Eu tô apaixonado por essa mulher Ela faz de mim o que bem quer Estão dizendo que ela é do cabaré E se eu for ligar pro que os outros vão dizer Eu vou perder a sentadinha do bebê Deixa o povo falar o que eu quero é viver E ela é piriguete, é descarada, é vigarista Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Senta a bandida, senta a bandida Mas ela é piriguete, é descarada, é vigarista Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Senta a bandida, senta a bandida Comigo assim, vem! Ou senta a sua bandida Ou senta a sua bandida E o teu jeito de sentar é uma delícia Ou senta a vigarista Eu disse, senta a sua bandida Ou senta a sua bandida Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Ou senta a vigarista Eu tô apaixonado por essa mulher Ela faz de mim o que bem quer Estão dizendo que ela é do cabaré E se eu for ligar pro que os outros vão dizer Eu vou perder a sentadinha do bebê Deixa o povo falar o que eu quero é viver Mas ela é piriguete, é descarada, é vigarista Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Senta a bandida, senta a bandida Mas ela é piriguete, é descarada, é vigarista Mas o teu jeito de sentar é uma delícia Senta a bandida, senta a bandida Vem assim ó Vai sentando sua bandida Ou senta sua bandida Que o seu jeito de sentar é uma delícia Ou senta a vigarista Eu disse, senta sua bandida Ou senta sua bandida Que o seu jeito de sentar é uma delícia Ou senta a vigarista É no balanço do Cardoso Vem no balanço do Cardoso Eu não devia te contar Você vai se achar quando ficar sabendo Tô caidinho por você Eu tô te namorando já tem tempo Vem! E meu coração dispara quando Chega no meu celular Dá uma notificação com seu nome Dá uma tremedeira quando você chega perto e mais de mil quando some Mesmo só ficando rola o ciúme também Não é nada sério Mas tá ficando sério Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando dola o ciúme também Não é nada sério Mas tá ficando sério Namora eu aí também Namora eu aí também Vem com o Cardoso E meu coração dispara quando Chega no meu celular Uma notificação com seu nome Uma notificação com seu nome Dá uma tremedeira quando você chega perto e mais de mil quando tu some Mesmo só ficando rola o ciúme também Não é nada sério Mas tá ficando sério E mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando rola o ciúme de alguém Não é nada sério Mas tá ficando sério E mesmo só ficando Eu não divido com ninguém Mesmo só ficando rola o ciúme também Não é nada sério Mas tá ficando sério Mesmo só ficando Eu não divido com ninguém E não é nada sério Mas tá ficando sério Namora Cardoso Muito bem César Oliveira O original O original Sabe aquela ligação De um número desconhecido DDD direto da prisão Sabe aquela promoção Que um amigo te manda um link Dois iPhones novos por milão É isso que ela faz comigo Toda vez que me promete Uma coisa que não vai cumprir Mas tem uma diferença muito grande Entre ela e esses golpes que tem por aí É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o melhor que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse copo Tirando a roupa É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o melhor que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse copo Tirando a roupa E vem com o Cardoso É isso que ela faz comigo Toda vez que me promete Uma coisa que não vai cumprir Mas tem uma diferença muito grande Entre ela e esses golpes que tem por aí É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o melhor que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse copo Tirando a roupa É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o melhor que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca Não aguento ver esse copo Tirando a roupa É que no dela eu caí Tô nem vendo O beijo dela é o melhor que tá tendo É que no dela eu caí Foi de boca, não aguento ver esse golpe tirando a roupa É altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama É altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama Vem do balanço do cardoso O perigo tá aí, eu fiz de tudo para não cair Mas como é que não cai? Se além de Ludingana ela senta gostoso demais Me pega no quarto, na sala, no chão do banheiro Me xinga, me bate, me arranha e me chupa inteiro Não sei resistir, ela faz gostoso demais E o chá que ela dá já tem gosto de quero mais É altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama É altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama Altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama E vem com o cardoso O perigo tá aí, eu fiz de tudo para não cair Mas como é que não cai? Se além de Ludingana ela senta gostoso demais Me pega no quarto, na sala, no chão do banheiro Me xinga, me bate, me arranha e me chupa inteiro Não sei resistir, ela faz gostoso demais E o chá que ela dá já tem gosto de quero mais É altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama É altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama É altamente viciante o que ela faz na cama Toma, 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 toma É altamente viciante o que ela faz na cama Só me engana, me engana e me ama César Oliveira O original Seu jeito ainda tá impregnado no meu travesseiro No ralo do banheiro ainda tem seu cabelo Só lancho e me engana e me ama Você sumiu da minha vida Que só restou eu e quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa a minha cama revirada Tô com saudade daquele love gostoso que deixa a minha cama revirada Saudade de como você me usava Seu jeito ainda tá impregnado no meu travesseiro No ralo do banheiro ainda tem seu cabelo Só lancho e me engana e me ama E você sumiu da minha vida E só restou eu e quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa a minha cama revirada Eu tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa a minha cama revirada Eu tô com saudade Saudade daquele love gostoso que deixa a minha cama revirada Eu tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa a minha cama revirada Saudade de como você me usava Marcos HD Vem no balanço do cardoso E eu nunca escondi Que amava outra alguém Mas você quis insistir Amando amor que não tem Mas o tempo foi passando e um dia Você cansou de correr atrás Você me amou muito cedo e eu tardi demais Meu coração tem um relógio atrasado Fez perder um grande amor mais uma vez Foi quando eu percebi que o problema era Que eu só me apaixono quando vira ex Meu coração tem um relógio atrasado Fez eu perder um grande amor mais uma vez Foi quando eu percebi que o problema era Que eu só me apaixono quando vira ex Mas o tempo foi passando e um dia Você cansou de correr atrás Você me amou muito cedo e eu tardi demais Meu coração tem um relógio atrasado Me fez perder um grande amor mais uma vez Foi quando eu percebi que o problema era Que eu só me apaixono quando vira ex Meu coração tem um relógio atrasado Me fez perder um grande amor mais uma vez Foi quando eu percebi que o problema era Que eu só me apaixono quando vira ex Meu coração tem um relógio atrasado Meu coração tem um relógio atrasado Foi quando eu percebi que o problema era Meu coração tem um relógio atrasado Fez eu perder um grande amor mais uma vez Foi quando eu percebi que o problema era Que eu só me apaixono quando vira ex Vem, vem com o Cardoso, bebê Que eu só me apaixono quando vira ex Vem, vem com o Cardoso, bebê Vem, vem com o Cardoso, bebê Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver que você Não consegue me esquecer Você corre, você foge Mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura No fim da noite você me procura Beijo Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver que você Dá pra ver que você Não consegue me esquecer Você corre, você foge Mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura A tua saudade ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu ver Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Me dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta aqui, não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Lá vem você correndo pro meu ver Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Me dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta aqui, não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo Teu desejo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que vejo seus stories Feliz com ele é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar Na rua, na rua, na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que me amar Mas sempre que vejo seus stories Feliz com eles Feliz com ele é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo Eu tô querendo outra posição E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar Na rua, na rua, em casa ou em qualquer lugar É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Vendo o balanço do Cardoso E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita E não vai me esquecer a seita Tu tá atuando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando César Oliveira César Oliveira Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita E não vai me esquecer a seita Tu tá atuando Tu tá atuando tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo, stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando Oh, 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 oh E todos sabem que a gente terminou Mas pra você o meu status vai tá sempre disponível Você faz de outro nível Essa semana cê já me ligou Tava doidinha pra fazer amor E eu não nego fogo E sempre que ligar eu vou de novo E quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu E quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu É que o love da sua cama sou eu Essa semana cê já me ligou Tava doidinha pra fazer amor E eu não nego fogo E sempre que ligar eu vou de novo E quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu Chama eu E quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu Chama eu Chama eu E quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu Chama eu Chama eu É que o love da sua cama sou eu É que o love da sua cama sou eu E vem com o amor da sua cama sou eu E vem com o cardoso Me viu bebendo Me viu dançando Me viu curtindo Me viu beijando Todos os sintomas Todos os sintomas De quem já te superou Errou O que teus olhos veem E meu coração não sente Eu tô com saudade Mas também tô carente Não julga minha boca Por se aventurar Se tá incomodada Pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Eu tô sofrendo Mas eu não sou trouxa Vem no balanço Do cardoso Me viu bebendo Me viu dançando Me viu curtindo Me viu beijando Todos os sintomas De quem já te superou Errou O que teus olhos veem E meu coração não sente Eu tô com saudade Mas também tô carente Não julga minha boca Por se aventurar Se tá incomodada Pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca E coração tem nada a ver com a boca Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca E coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas, eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Não confunda as coisas, eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa César Oliveira, original Não confunda as coisas, eu não sou trouxa César Oliveira, original Não confunda as coisas, eu não sou trouxa César Oliveira, original 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 César Oliveira, original